No dia 15 do 12 de 2011, eu pedi demissão do meu emprego na Hermes. E se hoje eu tô aqui falando com você, é porque um dia eu tomei coragem de tomar essa decisão, de ir em busca de algo que eu amava. E olha só a minha cara de felicidade no dia que eu pedi demissão. É lógico que toda mudança traz saudade ali dos amigos, daquele trabalho, de coisas legais que a gente fazia, mas eu tava muito feliz em busca de algo novo. E o meu chamado tava em ser personal organizer, né? Eu amo ser personal organizer, eu amo ajudar as pessoas a se organizarem, eu amo ir na casa das pessoas organizar, né? Eu amo trazer a organização pra vida das pessoas. E hoje isso me dá, primeiro, uma atividade que é bem remunerada, né? Segundo, é uma flexibilidade do tipo, eu posso atender um cliente e ao mesmo tempo eu posso também ficar com a minha filha no mesmo dia. A partir do momento que eu saí da Hermes, eu comecei a ganhar dez vezes mais do que eu ganhava lá, né? E isso me ajudou a patrocinar alguns sonhos, tipo, viajar pra vários lugares do mundo, fazer cursos que eu nunca imaginei fazer. E como personal organizer, isso me dá uma flexibilidade de agenda que eu consigo atender um cliente, eu consigo marcar no dia que eu quero e aí eu consigo cuidar de mim, cuidar da minha família, cuidar da minha filha e ainda assim... E eu encho a boca mesmo pra falar que eu sou personal organizer porque eu tenho certeza que eu tô fazendo diferença pro mundo, sabe? Eu tenho isso dentro de mim, assim, e eu não vejo a hora passar. Sabe quando você não vê a hora passar? É porque você ama o que você tá fazendo. E eu decidi não guardar essa coisa boa que eu sinto só pra mim, né? E ajudar outras mulheres a também se sentirem tão realizadas como eu me sinto. Então deixa eu te contar o melhor caminho que eu conheço pra você se tornar uma autoridade na organização, se tornar uma personal organizer certificada que ganha de dois a cinco mil reais por mês em início de carreira. No próximo dia 25, segunda-feira, às oito horas da manhã, eu vou abrir as inscrições pro Método Reorganize, que é a minha formação de personal organizer online. E se você quer entrar nesse mercado de personal organizer, esse mercado tão próspero, né? Eu vou te guiar, tá? Então você pode deslizar pra cima ou então clicar em Saiba Mais pra poder fazer a sua pré-matrícula. E aí você me diz só assim, Pri, tô interessada. E só de fazer a sua pré-matrícula, você já ganha de bônus aí duas horas de aula gratuita, tá? Pra você entender o meu método, pra entender se isso é pra você, né? E aí depois você vai receber um e-mail meu, onde vai te explicar tudinho como é que você faz sua inscrição dia 25. 2019, vida nova, né? Você pode sim ser uma autoridade em organização, se tornar uma personal organizer. Então agora é só você deslizar o dedo pra cima ou clicar em Saiba Mais, né? E aí você tá me dizendo, Pri, eu quero ser personal organizer. E aí